O vendedor acabou de dizer que cada galinha tem o seu preço. Tem o seu preço, é, porque tem galinha maior, tem galinha mais pequena, né, tem frango. A partir de quanto aqui, Patrão? O frango é mais barato, a frango é mais cara. Tem tudo o preço, ó, bicho aí de 40, de 45, 35, tem todo o preço, né. Ó, o cidadão gostou dessa galinha, foi cidadão. Bonita, é bonita, é pra criar. Só que criar. O meu ovinho, né. O Patrão botou um preço que não me agrada, não tô, 60 conto em duas, não me agradou. O churinho foi pequeno. Oba, só botou 60. Prestou uma rouba, né, 60 ali. E tá pegado se ele quiser. É, se quiser tá pegado. Vai querer os 60? Olha. Vai querer os 60. Vou não. Só essa. Negociação tá pegada por aqui, gente. Dei 40 nela, tá 35. 35 botou. 40, 35. Vai vender. Vendei 40 nela. Tá vendida. Tá por 40. 40 leva. Eu vendei duas dessas por 90 agora. 35 ponto. Desse mesmo. Vendei duas por 90. Ah, vende. O vendedor bateu, o prego virou a ponta, disse só vende por 40. É, 40. Eu pago 35. Se ele quiser tá pegado. Tá pegado. Olha aqui, gente. 35 ponto. 35 ponto. A gente tá direto da Feira da Galinha em Cruzes de Panelas. E por aqui tem o Neguinho da Galinha. Bom dia, Neguinho. Bom dia, Campo. Toma aqui na... Hoje eu tomo aqui com a mercadoria meia fraca hoje, mas... Mercadoria meia fraca, Neguinho. Meia fraca. 10 de 15 conto. 10 de 15 tem aqui, ó. E o Neguinho vendeu... Aquilo é um louro ou é um galo? Aquilo é um galo. É um galo. É um galo. Parece que é um louro. Sérgio comprou aqui, pessoal. É carripeado igual a eles. Eu pensava que era um louro, Sérgio. Bom dia, Campo. Bom dia, meu filho. Bom dia. É um galinho da Índia. É um galo da Índia. É um galo da Índia. Você comprou o Neguinho ou não? Não, comprei o Neguinho. Foi. Foi, comprei o Neguinho. Se livrou, não foi o Neguinho? Graças a Deus. Até que fim. Esse já foi há muitas feiras. Isso é uma promoção, meu filho. Quando o cara vende um, é duas alegrias. Quando vende, quando escapa. É, é, é. Porque tá boiado. Ele boia. Ele é boiado. Cinco feiras aqui, inclusive. Querer boia o fundo dele. Cinco feiras aqui, inclusive. Pode soltar que ele vai pra panela sozinho. Aqui, pessoal. O Sérgio comprou com 10 conto. E o Neguinho tá feliz porque vendeu. Graças a Deus. Deu os perus. É do Sérgio aqui, ó. É do Sérgio, é do Sérgio. Olha. Tem peru bonito ali, perua, pessoal. Deixa eu ver quanto é que tá aqui. Tem um galo bonito também, rapaz. Galo bonito, né, Neguinho? É um galo bonito, né? Pequenininho, mas ainda é bonito. É pequeno, mas é bonito. Eu só tô apanhando defeito na mercadoria. É maior do que o que você vendeu, né, Neguinho? É verdade. Olha aqui, pessoal. Quem quiser um galo, neguinho de... Trinta reais. Trinta conto, é? Trinta conto, trinta conto. Trinta conto ali, pessoal. É? É. E os perus tá de quanto, Sérgio? Os perus tá de cem, de oitenta, de noventa, tem todo o preço. Depende do tamanho, né? É, depende do tamanho. E senta o dedo no like, panelas.